Zosbo, qual que é a importância para a sociedade piauiense da questão histórica e cultural essa expedição? Essa expedição, ela é antes de tudo uma viagem, uma viagem no sertão de dentro, onde estão as nossas raízes culturais, históricas, etc. E é, ao mesmo tempo, também um contato, uma visita a todo esse nosso patrimônio, que é desconhecido ainda da maioria dos piauiense. Eu acho que a gente segue aqui conhecendo muito mais o Piauí e gostando muito mais do Piauí.